Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Prime, ainda sobre o cantor Belo, o delegado Gustavo de Melo de Castro, da Delegacia de Repressão às Drogas, contou detalhes da prisão do cantor. Na casa de Belo foram encontradas duas armas de fogo que estavam com registros vencidos. Os objetos foram apreendidos pelos policiais que foram ao local, além das armas, havia outros itens na casa de Belo, cerca de 40 mil reais em espécie, 1.000 dólares e 3.500 euros. Tudo foi apreendido pela polícia e o cantor terá que comprovar a origem do dinheiro. Deixe aqui embaixo a sua opinião sobre a prisão de Belo. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí